Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez engenheiro Elber Amo com você aqui. Hoje eu vou trazer um assunto que eu vou abordar um sistema construtivo que vai ser o futuro das construções. Steel Frame, você conhece? Quais são as vantagens desse sistema construtivo? Eu vou trazer aqui um exemplo de um projeto onde o proprietário foi feito um planejamento, foi feito um projeto de acordo com um terreno muito complicado, um terreno em forma de V como você pode observar na foto. E você vai ver que belo projeto, que bela edificação ficou utilizando o sistema Steel Frame, ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Bem pessoal, primeiramente quero deixar claro que esse projeto ele é de autoria de outro profissional e também a responsabilidade de outro profissional, tá? Não é da Engenharia Elberando, eu estou aqui apenas trazendo a concepção e mostrar o sistema construtivo para você. Como tu observas, você pode perceber que é um terreno em forma de V, um terreno bem complicado, mas que o projetista fez um belo projeto, uma bela edificação onde utilizou o sistema em Steel Frame, que eu vou explicar na sequência para você. Observa-se que é um pavimento ali térreo e três pavimentos para cima, que justamente esses três pavimentos de cima foram feitos no sistema Steel Frame. Aqui a construção, no decorrer da construção, onde foi feito o primeiro pavimento em estrutura de concreto armado, com os pilares e os perfis galvanizados, os perfis em estrutura galvanizada sendo elaborado. Você pode perceber que o sistema tem a primeira laje ali e os demais pavimentos vão sendo montados, estruturados com as peças na estrutura galvanizada. É um sistema rápido, eficiente. Aqui você já tem, sendo feito o fechamento com as placas de USB, é um sistema de placa de alta densidade, que é usado o sistema de fechamento do Steel Frame. E na sequência, agora eu vou mostrar um pouco do vídeo para você aqui. Olha só, como eu disse, o primeiro pavimento foi feito em concreto armado, o pavimento terra, os pilares em concreto. Foi feito uma primeira laje e a partir do primeiro, do segundo e do terceiro pavimento foi utilizado o sistema Steel Frame. Você pode perceber que ficou uma obra bonita. O terreno, como eu repito, um terreno bem complicado, bem difícil de você elaborar um projeto. Mas olha só que edificação bonita que ficou. Olha que projeto bem moderno, bem audacioso do projetista. E o acabamento aqui que foi realizado, essas placas coloridas, ficaram praticamente um projeto muito bonito, muito decorativo. E vantagem do sistema Steel Frame, que eu preciso abordar para vocês aqui, pessoal. É um sistema rápido, é um sistema eficiente, não ocorre desperdício de material, você trabalha com menos mão de obra, uma mão de obra mais qualificada. E, repito, você tem uma eficiência, aqui eu estou mostrando os pilares para você, que foi feito o primeiro andar. Então, é um sistema muito eficiente, rápido, e que você tem uma rapidez na construção assim, que é impressionante. Essa obra foi feita em poucos meses. Uma obra de praticamente quase quatro pavimentos, foi feita em pouco tempo. Aqui eu estou mostrando de vários ângulos para você, tá bom? Então, pessoal, e aqui, estou mostrando a foto aqui, mais uma vez, a foto de perfil de frente. Eu vou deixar uma referência para você, você que queira conhecer um pouquinho mais aí do sistema Steel Frame. Tem o meu amigo aí, o Renato, do canal Steel na Veia. Ele é um especialista em Steel Frame. Vai lá no canal dele, se inscreve, que ele tem muita informação, muito detalhamento técnico sobre esse sistema, que eu repito, vai ser o futuro do sistema de construção do Brasil. E já é, de várias partes do mundo, o sistema Steel Frame praticamente, ele já virou uma unanimidade. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.